Oi gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E nesta aula você vai aprender a comparar frações para verificar qual é maior ou se elas são iguais. Então você tem dúvida nesse conteúdo? Vem comigo! Então antes de iniciar a aula vou fazer aqueles pedidos especiais para você. Se inscreve no meu canal caso você ainda não esteja inscrito. Só clicar na estrelinha que fica no cantinho da tela. E deixa o seu joinha se você gostar da aula e entender a minha explicação. Combinado? Então assim gente, para realizar a comparação de frações eu vou identificar se essas frações são iguais ou qual das duas é maior que a outra. Bom, isso é realizar a comparação. Então é bem simples. Ó, esse exemplo que eu trouxe aqui. A fração 5 sétimos comparada com a fração 3 sétimos. Então vamos imaginar que eu tenho então uma assadeira de bolo e eu comi 5 pedaços, tá? Então eu tenho uma assadeira de bolo que estava dividido em 7 pedaços e eu comi 5 pedaços dessa assadeira. E dessa outra assadeira que também estava dividido em 7, eu comi 3. Então qual das duas assadeiras eu comi mais? Não foi dessa daqui porque eu comi 5. Então quer dizer que essa fração é maior que essa, tá? Então a regra é bem prática, nem precisa ficar pensando ai quantos pedaços eu comi do bolo. Olha assim, se o denominador já está igual um ao outro, os dois estão iguais, você olha qual é o maior numerador. e ele então vai tornar a fração maior. E aí pra comparar a fração, eu tenho que lembrar lá daquele sinal de desigualdade, tá? Você se lembra do sinal da desigualdade? Ou ele era assim, ou ele era assim. Várias aí aulas eu já vi explicando que faz, né? Tem várias estratégias de pensar quem é maior. Alguns falam pra cortar o número e virar 4 e 7, né? Se eu colocar aqui é 7, aqui é 4, tá? Mas eu não explico por esse jeito, tá, gente? Eu gosto de falar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu gosto de falar assim e todo mundo entende. Pensa na boca do jacaré, tá? Ai, parece que coisa de criança, mas é mais fácil de pensar. O jacaré sempre ele vai abrir a boca pro maior número, tá? Então, eu não sei que esse número aqui é maior que esse, então o jacaré abre a boca pra esse, ó. Então essa fração 5 sétimos é maior que 3 sétimos, tá bom? Então sempre pensa assim. Olha essa outra agora. Também está com o denominador igual? Então fácil, fácil. É só olhar quem é o maior numerador. Quem é o maior numerador? 10. Então aonde que o jacaré vai abrir a boca? Ele vai abrir a boca para o 10, ó. Então eu sei que a fração 10 terços é maior que 7 terços, tá bom? Fazendo esse negócio da boca do jacaré, sempre ele abrindo a boca pro maior número, não tem erro, sempre você acerta. Combinado? E agora? Quando os denominadores estão diferentes? Por isso que eu escrevi aqui, ó. Método prático. Mínimo múltiplo comum. Nosso MMC. Então aqui, gente, é um caso que eu vou utilizar fração equivalente, tá? Caso você não tenha assistido a aula de fração equivalente, eu vou deixar a indicação e também você pode encontrar o link na descrição. Combinado? Então, gente, eu preciso, pra comparar essas duas frações, eu preciso deixar o denominador delas aqui iguais, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou encontrar, então, quem é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8. Então, vamos fazer aqui o MMC entre 5 e 8, fazendo pelo processo prático. E caso você também não tenha assistido essa aula ou tenha alguma dúvida e quer revisar esse conteúdo de MMC, deixo a indicação também, ok? Então, aqui o MMC, eu consigo dividir por 2, abaixo 5 e aqui fica 4, dá por 2 novamente, que vai dar 2 e abaixo 5, dá por 2 novamente, que dá 1 e abaixo 5, e dá por 5. Fica 1, fica 1. E agora, pra eu encontrar qual é o resultado do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu multiplico todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, são 40. Então, quer dizer que o denominador comum, a 5 e a 8, é com o número 40. Porque se você pensar, lá na tabuada do 5 e na tabuada do 8, o primeiro número que se repete é o 40, né? Exceto o 0, gente. Então, aqui, quer dizer que o novo denominador vai ser 40. Só que aí, eu preciso aplicar aquele conceito de fração equivalente, ó. De 5 virou 40. Quer dizer que eu multipliquei aqui por 8. Então, eu multiplico aqui por 8 também, que vai ficar 16. Sim? Viu como eu apliquei o processo de fração equivalente? De 8 pra 40 foi vezes 5. Então, faço vezes 5, vai ser 20. Agora, os denominadores estão iguais. Basta eu olhar quem é o maior numerador. Qual é o maior numerador? É o 20. Então, o jacaré abre a boca pro 20. Então, 20 40 avos é maior que 16 40 avos. Ok, gente? Combinado? Aqui também eu poderia ter simplificado a fração, já que tá perguntando aí, né? Pra mim, 4 oitavos eu poderia ter simplificado pra 1 meio. Daí eu tiraria o MMC entre 5 e 2. Mas o resultado final ia ser o mesmo, tá bom? Essa fração aqui que tá do lado de cá era maior que essa daqui, certo? E olha o último exemplo. 9 quintos comparado com 5 terços. Também o denominador tá diferente. Então, eu preciso encontrar o MMC entre 3 e 5. Então, você pode fazer o processo de MMC, caso você não lembre, porque aqui tem uma regra, ó. Os dois números aqui são primos. Então, é só multiplicar os dois números primos que eu encontro o resultado do MMC. Mas olha aqui, ó. Pra você lembrar bem. Por 3 dá 1 e abaixo 5. Aí dá por 5, que dá 1 e dá 1, ó. Multiplico os dois caras, 3 e 5, 15. Que era a mesma coisa que eu ter multiplicado direto aqui. Mas a gente tá aqui pra fazer todo o processo e você entender bem. Então, ó. O novo denominador vai ser 15. Aí eu vou analisar. De 5 pra ter virado 15, eu multipliquei por 3. Então, aqui eu multiplico 9 por 3, que dá 27, tá? Agora aqui, de 3 pra 15 foi vezes 5. Aqui vai ser vezes 5, que dá 25. Bom, agora que os denominadores estão iguais, eu olho quem é o maior numerador. Numerador. 27. Então, jacaré abre a boca pro 27. Então, a fração 27, 15 avos é maior que 25, 15 avos. Certo, gente? Então, essa foi a explicação por meio do método prático, que é o MMC. Tá? Agora eu vou fazer de um outro jeito que talvez você prefira. Não sei. Depois você fala pra mim. Vamos lá? Gente, veja que eu trouxe aqui os dois mesmos exemplos lá, anteriores, com os denominadores diferentes. E nós vamos fazer por outro método, tá? E agora o método é que os alunos sempre preferem, é pegar e realizar a divisão de cada fração pra encontrar qual é o número decimal correspondente. Daí dá pra comparar também. Então, ó, fazendo então, pra encontrar o número decimal correspondente a 2 quintos, eu devo dividir o numerador pelo denominador. nessa ordem, tá bom? Se você quer mais explicações, mais detalhamento sobre esse conteúdo, também olha aqui na indicação que tem uma aula explicativa pra você. Então, 2 por 5 vai ser 0,4. 4 vezes 5 são 20, ó. Então, quer dizer que essa fração é correspondente a 0,4. 4 décimos, tá bom? E 4 oitavos, se você já deve ter percebido, dá pra dividir aqui. 0, vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Que é a metade, né, gente? Aqui, ó, 4, metade de 8, então 0,5. Então, agora, fazendo esse processo de realizar a divisão pra encontrar o número decimal, também consigo comparar. Quem é o maior número decimal? É esse, não é esse? Então, quer dizer que essa fração aqui é maior... Vamos fazer de vermelho, né, pra padronizar. É maior que essa... Essa fração aqui é maior que 2 quintos. Ok? Então, esse é um outro jeito. Não sei se você vai preferir mais esse daqui de dividir ou aquele lá de fazer o MMC. Quantos denominadores estão diferentes? Ó, de novo, aquela mesma que eu trouxe anteriormente. Vamos fazer, então, a divisão de 9 por 5 e depois de 5 por 3, tá? 9 dividido por 5 dá 1 vez, 1 vez 5, 5. Sobram 4, coloco a vírgula. 0. Vai ser 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Ah, gente, se você também quiser ver uma aula na qual eu expliquei todos os detalhamentos do porquê põe vírgula, porquê põe 0, do porquê põe 0 vírgula aqui, que a gente faz um processo automático, eu tenho todas as explicações na aula que eu vou deixar aqui pra você, tá? Então, essa fração 9 quintos é a mesma coisa que 1 inteiro e 8 décimos. E vamos ver essa aqui agora. Dá 1 vezes 3, 3. Sobram 2 vírgula. São 6. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Aí, colocam 0. E eu sei que aqui vai ficar se repetindo. 6, 6, 6. Esse número aqui é considerado uma dízima periódica, tá? E aí, qual fração é maior? Qual decimal que deu maior? Esse aqui, não é? Então, a fração 9 quintos, ela é maior que 5 terços. Olha a boca do jacaré abrindo por maior número. Certo, gente? E agora, um exemplo extra, que eu não resolvi lá nos exemplos anteriores. Então, vamos fazer por esse processo também. Vou dividir 12 por 7. 12 por 7 dá 1, V7 dá 7. Sobra 5. Vírgula 0. Vai dar 7. 7 vai 7, 49. Sobra 1. Ah, com uma casa decimal, já dá pra perceber quem é maior, né? E agora, eu vou dividir 8 por 3. Às vezes, a gente nem precisa continuar a conta que já dá pra sacar, né? Tá na cara. 2 vezes 3, 6. Sobram 2. Ó, o que vai acontecer? Vai dar uma dízima aqui, né? Então, eu já sei, eu nem preciso continuar aqui, gente. Porque, ó, 1,7 aqui, 2, quer dizer que essa é maior. Nem precisava ter continuado, né? Então, o jacaré vai abrir a boca pra essa fração. Então, logo, 8 terços é maior que 12 sétimos. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje de comparação de frações. Muito importante, então. Analise direitinho os dois métodos do MMC ou esse de realizar a divisão pra encontrar qual é o número decimal, tá bom? Veja aí qual você prefere mais. E, se você gostou da aula, ó, deixa o seu joinha e se inscreva no canal da Giz. Ah, gente, não vamos esquecer. Tem no meu site, tá bom? www.giz.com.br Listas de exercícios referentes às aulas que eu dou, tá bom? Aí você pode acessar a lista, você pratica, porque matemática tem que praticar bastante. Pratica lá os exercícios e confere as suas respostas com o gabarito. Não vale copiar o gabarito. Tem que praticar, ver se você fez certinho e conferir pra ver como que você está na matemática. e aí você arrasa aí nas suas provas. Combinado, gente? Então, até a próxima aula. Tchau!